Música Eu posso dizer sim ou não Nem o mais sábio Saberia e as lindas Eu posso dizer sim ou não Nem o mais sábio Saberia e as lindas Eu posso dizer sim ou não O mais vai adiante E sim ou não Nem o mais perdoe Eu posso dar Mas essa insegurança Me atrasa Eu posso dizer sim ou não Eu posso dizer sim ou não Eu posso dizer sim ou não Mas vou ter que me encher Eu tô com medo de você Eu sinto medo de perder o medo Eu tô com medo de perder você Porque você foge quando eu olho pra você Um passo adiante Me sigo pra trás Eu já nem sei o que eu faço mais Mas essa incertância me agrada Só sei que eu vou entender Já fiz as contas, mas vou ter que entender Eu tô com medo de você Eu sinto medo de perder o medo De perder você É a primeira vez que eu não tenho o que escolher Eu vi as contas, vou guardar a minha matéria Eu tô com medo de você Eu sinto medo de perder o medo De perder você Eu tô com medo de você Eu sinto medo de perder o medo de perder o medo Eu tô com medo de perder o medo de perder o medo de perder o medo de perder o medo